Olha, alguns dos ajustes já começaram a ser feitos, como por exemplo, a elevação da TJLP, as novas condições de empréstimo por parte do BNDES e as medidas que foram anunciadas nesta semana, com correções de excesso e distorções em alguns dos programas de seguro-desemprego, a Bonsarial e também da Previdência. Ministro, como é possível retomar o crescimento da economia de uma forma impactante e rápida, como o senhor falou hoje no discurso e como a presidente Dilma falou ontem no discurso de posse? Eu acho que as medidas estão sendo adotadas, darão resultados rapidamente, a economia vai absorver esses resultados e é possível que a gente volte a crescer num prazo rápido. Isso vai levar algum tempo, não vamos definir prazo agora, não vamos trabalhando com as expectativas de mercado, mas o próprio mercado já prevê um crescimento maior em 2016. Eu acho que à medida que a economia brasileira absorver os impactos das correções e ajustes que estão sendo feitas, isso vai restaurar a confiança e o nível de atividade vai responder. Dá pra fazer uma previsão agora, está fazendo ciente, para amparar, por exemplo, os gastos públicos com servidores, que vai haver uma pressão muito grande agora, principalmente após o aumento dos ministros do Supremo. Nós vamos tratar desse assunto no momento certo, isso está na agenda do governo, especialmente desse ministério, de tratar da nova política de remuneração dos funcionários públicos. O acordo atual vale até esse ano, então esse ano o reajuste já está definido, nós vamos discutir com o sindicato, com os servidores, qual vai ser a política dos próximos anos. Começar o ano sem orçamento? Não atrapalha um pouco? Atrapalha um pouco, mas é a prerrogativa do Congresso. Há a previsão para esse tipo de eventualidade, com a aprovação da LDO, a gente pode trabalhar com os doadécimos e nós vamos trabalhar dentro das nossas autorizações até que o Congresso aprove o orçamento. Ajuda-se vocês, não vocês querem segurar a gás? É neutro, é neutro. Se você tivesse aprovado o orçamento, você teria que fazer o decreto de programação mais rápido. Mas é sempre bom ter o orçamento, espero que o Congresso aprove o orçamento na volta dos trabalhos. O senhor, ministro, falou de inflação. Aumentando a confiança, principalmente na retomada do crescimento. O investimento depende de receita esperada, de rentabilidade esperada. Então, nós estamos adotando várias medidas que ao recuperar a capacidade fiscal do governo de produzir resultados primários recorrentes, reduzindo a inflação, isso melhora o ambiente de confiança e isso melhora principalmente a confiança que a economia brasileira vai crescer mais rapidamente. Isso vai puxar o investimento. Ministro, o senhor falou de inflação no discurso de posse agora e deu importância para o fato de que ela continua alta, embora dentro do teto da meta. Há uma percepção de que em 2015 ela tem que piorar antes de melhorar. O senhor concorda com essa avaliação? Eu não vou fazer projeções de inflação e cenários de inflação, cabe ao Banco Central. Toda equipe econômica partilha do objetivo de trazer a inflação para o centro da meta no prazo adequado, segundo o ministro Tombini, até o final de 2016. Nós vamos dar nossa contribuição para isso. Ministro, pode adiantar como é que vai ser o cálculo do salário mínimo? O cálculo do salário mínimo nós vamos enviar ao Congresso no momento oportuno. A regra atual ainda vale para 2015, acabou de ser editado um decreto com a base na regra atual que fixou o salário mínimo de R$ 788. E nós vamos propor uma nova regra para 2016 e 2019 ao Congresso Nacional nos próximos meses. Com ganhos reais, ministro? Continuará haver aumento real do salário mínimo. Ministro, o mercado elogiou muitas medidas anunciadas essa semana de controle de gastos como seguro-desemprego, abono salarial e também pensão por morte. Qual vai ser o empenho do governo e especialmente o Ministério do Planejamento? Porque agora entra na parte de física o Congresso Nacional. Como é que vai ser isso? Empenho total. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas que eventualmente tiverem no Legislativo. Vamos defender a nossa proposta, vamos defender a nossa visão em todos os fóruns necessários, no Ministério, no Congresso e onde for necessário. Essas medidas são necessárias, estão corrigindo algumas distorções e excessos já identificados há algum tempo e preservando os direitos sociais. São medidas que corrigem alguns excessos para que os programas continuem e para viabilizar a quantidade de outros programas como, por exemplo, a continuação da elevação real do salário mínimo.